Música Estou aqui em um encontro de carros antigos na Estação dos Bombeiros, aqui perto de casa. Música Esse é o segundo já que eu partiu, que vem aqui, esse está bem maior que o outro. Música Esse é o tipo de coisa que não se vê no Brasil. Música 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 Todos os carros, todos os carros reformados. Música 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 Você pode ver esse carrinho de sorvete antigo, é um carro que tinha um Ford modelo T, que foi convertido em um carrinho de sorvete. Esse é um estilo de uma transformação mais moderna com as rodas diferentes, que já não é muito meu estilo. Quanto mais original, melhor. Como vocês podem ver, o Fuca aqui é um carro que pouca gente conhece, então pode pagar a parada de Fuca aqui. No Brasil, o pessoal está dando eles. É um carro muito caro. O campeonato está super transformado. É um carro muito bom. Esse carro tem até o treizinho de botar comida. Coisa que a gente vê nos filmes. E de fundo, só uma música boa. Música Música Esse está à venda. Tem vários carros à venda. Música Um carro desse aqui, formado desse jeito, está na base dos 25, 30 mil dólares. Música Não, olha esse. Música Também está à venda. Música 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 Dá uma volta para poder ver melhor o carro. Música Ficarro de madeira. Ficarro forte. Ficarro forte. 1915 esse forte. Os hotards. Esse ponte aqui é muito lindo. E esse também está para venda. E esse ponte aqui é muito lindo. E esse ponte aqui é muito lindo. O de madeira lá de 1915. Pode ter lá atrás? Valeu. E esse ponte aqui é muito lindo. Um camaro. E esse Mustang? Obrigado. 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 E é mais ou menos isso aí. Assim que der, eu vou ver se eu filmo mais os carros saindo aqui. Daqui a pouco o pessoal começa a sair para comer. Aí eu tento filmar os carros com barulho do motor.